Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Padão aí galera, como vocês sabem no dia 20 de outubro chegou a plataforma Steam God of War, exatamente, está custando uma bagatela de R$199,90 e com esse anúncio já chegou ao topo da lista dos mais vendidos na plataforma da Steam. E aí o jogo deixa de ser um exclusivo da Playstation, aí vai se juntar a Rise Zero Dawn, Days Gone, como o título First Party da Sony, que foi lançado para os computadores, mas aí deixou os gamers, não, não, aí cara, por que que os gamers são assim, por que que a galera é assim desse jeito, aí a galera ficou doida, os fãs da Sony ficaram doidos, sabe o que eles fizeram, não, vocês não vão acreditar, vou deixar na tela pra vocês verem aqui, tem uma chuva de reclamações, começou a reclamação no site Reclame Aqui, reclamando para a Playstation Brasil Oficial, muitas reclamações, muita gente enchendo o saco, e aí uma das reclamações, eles acusam a Sony de propaganda enganosa, dizendo que a pessoa optou pelo PS4 ao invés do PC, por causa do selo Only on Playstation, que a empresa lança em seus games exclusivos, ele está dizendo que se sente enganado, e foi uma nítida violação do artigo 37, do código direito ao consumidor, meu Deus do céu, que loucura, e a outra reclamação é dizer o seguinte, ele está embalando pra tudo, né, mas outra reclamação, ele está dizendo que na embalagem dos jogos, está dizendo que God of War é para PS4, e vinha com a descrição somente no Playstation, e aí anunciou hoje que é propaganda enganosa, porque vai ser lançado para o PC em 2022 Cara, que loucura, porque a galera desse jeito, a galera muito nervosa, muito irritada, você acha mesmo, sabe que é verdade isso daqui? É uma reclamação, vamos dizer assim, é, juridicamente pode ser válida, mas pra que o cara vai fazer isso? Cara, ele não comprou, ele não jogou, não se divertiu, deixa agora o cara do PC também, as empresas, por outro lado também, querem cada vez ganhar mais dinheiro, ah, me sinto lesado porque eu deixei de comprar o PS4 pra comprar o PC, será que foi minha mistura? Será? Não sei não. Cara, eu sei que a galera tem que parar com esse negócio de console war, console war é ridículo, console war é patético, o importante é que você joga, se divirta, e você enjoy the moment, sacou? Enjoy the moment, cara, aproveita o jogo, aproveita aquele momento de diversão ali, isso é que é importante nos videogames, é pra isso que os videogames foram criados, entendeu? Pra dar dinheiro pras empresas e pra você se divertir, entretenimento. É galera, eu vou pedir pra você, se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, não esquece de me seguir nas redes sociais também, o Google, o YouTube, só pra você assistir o vídeo, você clicar no vídeo, ele não te inscreve automaticamente, por favor, se inscreve aqui no canal e deixa o like também, vai ajudar pra caramba. Agradeço muito sua audiência, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, eu fumo.